Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base quebrando gelo, galera aí está dormindo, eles acordam em turnos de 3 em 3, todos usam aqui o sistema, faltou trocar esse aqui, vou deixar assim mesmo, quem está morrendo de fome? O Denner, o intruso, eles descem aqui, almoçam e provavelmente eles vão embora pela tubulação aqui de volta para as camas, vamos ver, não, foram a pé, foram a pé, bom, se eles foram a pé é porque chegava mais rápido né, porque não faria muito sentido, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema não, bom, vamos lá, como vocês sabem né, eu estou no aguardo aqui embaixo aqui da finalização aqui dessa área aqui e está pingando o petróleo de cima desse aqui ó, olha só que cagada, o que vem daqui de cima está pingando exatamente aqui embaixo, eles estão praticamente na mesma reta deixa eu secar esse petróleo aqui, certo, e aos pouquinha a gente vai conseguindo abrir isso aqui, descendo essa quantidade de material que tem aqui, como eu falei né, já que eu estou no aguardo dessas coisas, preciso fazer outras coisas e a água aqui agora parece que começou a descer, mas não mano, é muita água mesmo que tem nessa brincadeira aqui eu poderia até isolar talvez essa água aqui, mas eu acho que não vale a pena não vamos focar aqui agora ó, a pegada é aqui agora, como eu falei lá sobre os pacus é, deixa eu ver onde é que eles estão cadê os pacus? tá, eu acho que eles já morreram todos, então deve ter ovo né não faria sentido não ter ovo de pacu aqui gente me ajuda aí jogo, ah, você está de sacanagem, como é que eles não botaram ovo? peraí pacu não tem ovo de pacu já teve ovo de pacu tropical, que está marcado aqui ué, o que aconteceu? que os pacus morreram temperatura? hum, não, não pode ser temperatura, porque a temperatura estava tranquilamente no range aqui tranquilamente no range a temperatura estava nossa, tinha pacu aqui no episódio passado tá, ok, cancela o pacu, vamos mudar, mudança de planos deixa eu pensar aqui em outra coisa acho que eu já sei o que fazer, vamos começar a direcionar o fluxo de petróleo deixa eu pensar é, vamos começar a direcionar o fluxo de petróleo vou fechar aqui e aqui aqui já está fechado né vou abrir um pouco mais para cá até aqui provavelmente e fechar aqui e aqui começar a direcionar esse fluxo de petróleo para o consumo né, porque agora só entra petróleo quente lá, então isso quer dizer que só vai sair petróleo já cozido de lá né, já refinado no caso puxar esses blocos para cá assim, aqui já está meio que separadinho tá, eu preciso botar um bloco aqui, outro aqui e é deletar né, esse aqui né a ideia aqui inicial era só deixar o petróleo bruto sair mesmo mas sobrou aqui poucas gramas então eu vou arrancar isso aqui fora essa porta deveria estar trancada não faço ideia porque ela está aberta e do outro lado esse aqui eu provavelmente já faço a mesma coisa também então vou isolar aqui vamos abrir um pouco mais para cá e vamos começar a direcionar esse fluxo de petróleo para outro local só que vai sair a 400 graus ah, esse é o problema aqui né esse é o problema eu não tenho como isolar uma turbina para cada um aqui ou eu tenho? acho que eu tenho acho que eu tenho daria um pouco de trabalho mas eu acho que é possível inclusive esse aqui já está no ponto perfeito se a gente já começar a dar uma trabalhada nessa temperatura deixa eu pensar aqui aqui dentro vai ser tudo vapor vamos construir as turbinas eu quero que essas turbinas produzam energia no geral não vai ser só turbina de resfriamento não a princípio ferro eu não vou usar porque eu não sou besta vou usar ouro começar por aqui e aí eu vou fazer nas salas assim estação de controle de energia essa sala aqui ela dá 88 perfeito aqui fica um bloco de alta potência a parte do resfriamento vai ter que ser feito de maneira separada né mas aqui vai ter um bloco para separar as salas pode ser de ouro não tem problema não portinha pneumática e isso vai ser isolado aqui certo como é que vai ser feito o sistema de retirada do material eu prefiro sempre que o cano de resfriamento passe primeiro então cada quatro turbinas eu vou colocar uma saída então aí eu coloco tipo aqui no meio assim ó e o cano de resfriamento consegue passar aqui na parte de baixo opa não pode passar assim Marcelo você já aprendeu já você não é menino novo não passar aqui assim assim e assim certo e aí daqui a princípio pode jogar aqui basicamente essa é a sala de geração de energia depois eu faço a parte do resfriamento né deixa eu só passar o cabo de alta potência aí pronto vamos ver quantas vão dar tirar uma fotinho é ah colocou aqui agora agora está separada não estava mostrando né não estava mostrando agora já atualizou é eu quero tudo menos gas pipes é isso é isso opa peraí que está faltando só a biluguinha final aqui do cabo de alta potência tem que encostar aqui acho que é isso tira aqui gas pipes vamos copiar daqui até aqui vambora e aqui aqui beleza deu aqui uma duas três quatro quatro usinas Marcelo como é que você vai tirar todo esse oxigênio daí não sei provavelmente eu vou usar o sistema de de drenagem rápida né de gases na hora eu vou mostrar como é que faz mas muita gente já conhece como é que faz é com gotejamento é o que eu estou falando não faz sentido eu querer isolar isso aqui porque quando tiver vapor aqui dentro pouco vai importar o ideal mesmo deixa eu ver se eu consigo trocar só esses blocos aqui pra deletar pra ver se eu consigo tirar pelo menos esse petróleo daqui e o daqui também deu deu zica né se eu tirar aqui só escorre petróleo pro lado né minha ideia era essa que só escorresse petróleo agora aqui qual que foi o problema é que tem petróleo embaixo é quase nada um quilo é talvez se eu vier aqui secar aí depois eu só ponho o bloco ali é mas aí acho que eu perco este aqui colocar um bloco aqui mudança de plano mudança de plano deck aqui também eles não conseguem alcançar aqui inalcançável tá eles não tem acesso entendi desmonto aqui pode entrar aqui de volta cancela o que eu ia fazer tem que deixar rolar mesmo tem que deixar sair esse vapor é aqui agora não tem jeito é só deixar aquecer e como eu falei pra vocês vai demorar ainda né por causa disso aqui olha a temperatura que ainda tá aqui tá bem bem devagar mas uma hora tem que acontecer vamos ver se eu tirar isso aqui eu acho que vai peraí não vou tirar ainda não porque provavelmente vai deletar aqui então vou remover esse bloco beleza aí ficou dois gases aqui agora vamos ver se eu remover isso aqui se vai dar bom ok 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 tá bom pra mim tá bom e aqui eles ainda não tem acesso que eu tenho que tirar esse bloco aqui fazer a mesma coisa aqui né é provável que o que aconteça aqui provável que dê um problema nesse líquido aqui né tá vamos isolar isso aqui de volta espero que só fique o petróleo ali embaixo agora vamos isolar aqui nessa água vai cair pra cá tá o de lá de cima tá safe né não preciso me preocupar então beleza cancela aqui cancela cancela tudo vamos eita pombo o tanto de etanol vamos dar destino pra esse etanol nossa plantaçãozinha de de plumes quest de verdade agora vamos matar essa aqui vamos matar vou usar essa parte aqui de trás né vou aproveitar e fazer aqui dois layers já certo já tem etanol subindo aqui pra mim perfeito né já vem direto ali da plantação e nós vamos começar aqui do canto aqui da parte de trás qualquer coisa que cair aqui a gente vai dando destino depois então pra nós aqui o que importa é a parte aqui do canto aqui então nós vamos trabalhar esse cantinho aqui a partir de agora então aqui vão ter blocos que podem ser adiabáticos ou não né já vou deixar aqui marcado pra eles construírem depois e a partir daqui vai ser a sala eu tenho a sala pronta né levando em consideração isso aqui ó isso aqui é uma sala pronta não é estamos falando aqui de 80 blocos o tamanho do quarto mas vamos mudar já que agora eu posso mexer em tudo de novo só que o ideal mesmo aqui o que que é é que eu trabalhe no vácuo com essa plantação não essa plantação não dá pra trabalhar no vácuo Marcelo essa aqui precisa de atmosfera oxigênio oxigênio poluído e dióxido de carbono ok então nós vamos trabalhar com a atmosfera qual que era a minha ideia trabalhar sem a atmosfera era porque o etanol já vai vir gelado então se o etanol já vai vir gelado ele vai manter tudo gelado aqui o que aconteceu aqui hein isso aqui era pra acontecer eu acho que não tá aqui a pressão tá bem alta então nada aqui vai zoar já tá zoando aqui só o que eu falei deve ter uma merrequinha aqui de algum outro gás mas nós precisamos trabalhar a coisa toda aqui então vamos fazer o seguinte ó eu preciso de uma sala que tenha pelo menos vamos lá uma squash aqui dá pra trabalhar com 3 de altura? dá dá porque ele só tem retirada né a única coisa que ele usa é irrigação de etanol 15 kg por ciclo 3 de altura vai até onde aqui 64 96 né 96 vai até aqui ó vai até aqui então vai daqui pra trás vamos tirar dessa forma vamos tá bem que ficou isolamento duplo aqui né no final das contas vai me ajudar puxar aqui agora porta hidropônica prao até a princípio até aqui vamos dar um um espacinho aí quantos deu aqui 28 se eu colocar a estação de agricultura aqui 29 e 30 é 30 se isso aqui estiver trabalhando na capacidade máxima talvez eu dobre essa produção aqui não sei ainda mas talvez é aqui morreu aqui morreram todas bom vamos lá aqui é comestível e ingrediente de cozinha ingrediente de cozinha e comestível só que tá sem eu não coloquei é pra plugar aqui ó e aí eu posso colocar ainda aqui é ovo casca de ovo não tem problema depois eu tiro tudo de lá tá indo com lugar só por enquanto as cascas de ovo se uma planta consome 15 quilos por ciclo estamos falando de 15 mil gramas né então é 15 mil dividido por 600 25 gramas por segundo então vamos trabalhar aqui com o sistema de buffer para as plantas mais dois bloquinhos aqui mais um aqui e finaliza com a porta pra fechar o bônus de sala assim vai ficar com 3 de altura a pluma squash tem 2 pluma squash tem 2 beleza e aqui agora vamos fazer a parte de retirada do material trabalhar com o autocoletor ah esse autocoletor ele tem que ficar aqui porque eu vou fazer a entrega automática do fertilizante na estação então esse fica aqui aí o outro eles não podem dividir um bloco só eles tem que dividir no mínimo dois blocos para que eu ponha não aqui pode dividir um bloco né esse aqui pode dividir um bloco sim porque aqui só sai material e só sai material e aí então este aqui ele vem até aqui e este aqui no final divide com ele na verdade vou colocar aqui assim e aí eu deixo esse aqui mais centralizado e assim por exemplo os dois vão utilizar um carregador assim e um assim para vocês dois também eletricidade eu estou abusando do ouro o ouro aqui nesse mapa aqui para mim ele é infinito não é ilimitado mas é infinito enquanto até aqui e aí a entrada desse fertilizante vai chegar através de um receptáculo que ele vai ficar deitado aqui o que isso significa significa que nós não podemos passar em linha reta esse cara aqui então o fertilizante vai entrar por aqui deixa eu colocar um bloco aqui assim certo e o material vai sair por aqui assim então aqui são 30 plumes squash vamos meter uma conta de padaria aqui rapidão vamos lá cada plumes squash gera 4 mil calorias né aqui plumes squash é 4 mil calorias 9 ciclos é 9 ciclos plantado é 9 ciclos é 9 ciclos 36 se não for então estamos falando aí de 9 ciclos 4 mil calorias então isso quer dizer que seriam 2 plumes squash para cada duplicante e mesmo assim ainda faltaria mil calorias então isso quer dizer que depois de 9 ciclos aqui eu teria 4 mil calorias isso sem fazer a batata só pegando as calorias base mesmo só pegando base são 4 mil vezes 30 dá 120 mil né isso alimenta isso alimenta o que? o que isso alimenta? 4 mil calorias em 9 ciclos 12 mil calorias em 9 ciclos isso alimenta 13.3 duplicantes em 9 ciclos então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 dessa 4 dessa copia e cola não tem segredo cabe mais uma cabe 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 perfeitamente uma tubulação para chegar aqui seria perfeita então eu daria mais uns 3 espaços aqui para ter tubulação de chegada e pelo menos mais um para a escada 4 espaços seria tipo isso aqui tem que dar mais um porque tem que ter a parede no canto o ideal mesmo era inverter para o negócio aqui é verdade então tem que refazer na mão vamos lá vamos fazer aqui só uma marcação estação de lançamento ficaria mais ou menos aqui só escada aqui só escada e aqui é só inverter agora deu 30 aqui plantas morreram isso é perigoso pluma squash deixa eu ver o que aconteceu lá saiu água poluída aqui não sei da onde faço ideia da onde saiu essa água poluída mas não foi aqui não onde foi que a planta que a pluma squash aqui minha cara zoou tudo aqui também o das neves com problema de atmosfera pronto resolvido vamos lá vou voltar para a praxe 30 vai da onde 30 daqui aqui vai ser fechado depois agora não depois vai ser fechado e aí eu puxo isso aqui porque que eu fiz com um bloco abaixo aqui pronto faz na mesma altura 4 de altura o etanol está passando bem o ponto estratégico aqui vou mudar essa entrada do etanol para cá vou até acelerar essa construção aqui para que eu possa inutilizar esse cano aqui o mais rápido possível já vou inutilizar agora na verdade para ele esvaziando já já esses bichos começam a morrer afogados aqui por enquanto eles não estão morrendo afogados por quê porque o etanol subiu e aí ele vai vazando para as próximas salas tanto é que as salas lá do fundo ainda tem espaço ainda aqui ainda tem espaço aqui porque o etanol ainda não encheu o suficiente nesse bloco aqui para vazar para cá para cima e encher essa próxima aqui será que dá para secar será 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 não deu não deu vou ter que espalhar essa água um pouco mais para cima tá bom depois eu vou secando não tem problema perfeito vou desconectar aqui só para ir gastando essa água para o lado de cá tá ótimo agora bloquinho aqui até aqui como eu falei eu quero quatro dessas quatro a princípio né eu acho que quatro deve ser o suficiente pontinho aqui você aqui então esse aqui vai ser um problema né que ele tem que pegar o bloco esquerdo do negócio ali essa porcaria aqui droga tem que mudar o layout mas tudo bem sempre sobra espaço lá né eu tenho que colocar só eu virar esse aqui para o lado ao contrário não dá para usar o mesmo põe aqui só que esse aqui vem para cá e aí ele vai usar esse mesmo trilho aqui o que é isso esse viveiro aqui está gastando a toa né cortar o cano dele aqui na verdade era melhor trocar cortar a eletricidade mas tudo bem fiz cagada né fiz cagada eu tenho que desconstruir aqui não vai ter jeito eu construí os blocos e agora já foi ele está puxando para cá de volta o etanol esse aqui vai dividir com esse esse aqui não precisa de divisão o final é aqui e esse aqui divide com este acho que é isso acho que a parte mais chata mesmo do sistema de tubulação é exatamente a falta de possibilidades que o jogo que o jogo te dá no late game com a tubulação né você fica meio que travado você é meio que obrigado a refazer coisas que já estavam feitas isso é um pouco chato tá vamos secar isso aqui agora eu consigo secar tudo né é que eu consigo secar isso aqui na malandragem não consegui tá bom e aí aqui é a mesma coisa esse aqui junta com este e esse aqui junta com este por enquanto vai ficar aberto aqui né aí pronto agora eu posso ligar isso aqui de volta eu vou fazer 6 tá eu ia fazer 4 mas eu vou fazer 6 mas por enquanto eu não sei se eu vou usar todos vamos só dar um uma copiada em tudo peraí que faltou eletricidade é aqui isso porque eu nem entrei nas criações ainda né eu ia entrar agora eu ia pegar o pacu apesar que eu tô fazendo a foquinha já aqui né não eu entrei nas criações né desde o começo da série eu tô criando os bichos novos aí pelo menos mas falando das criações genéricas né olha eu acho que é isso vamos copiar e colar cruzi os dedos é aqui né aqui né vai ter a mesma temperatura então pode ser coladinho não tem problema e este aqui ainda vai aqui ó de brinde assim com isso vamos puxar essa escada até aqui por enquanto porque tudo isso aqui deve ser escavado e isolado isola toda essa área tira a escada tá vamos lá eu preciso mudar só aqui né que essa tubulação aqui não funciona dessa forma né vai ter uma entrada só aqui que no caso seria a do a do meio tá deixa só marcado assim e vamos escavar tudo isso aqui boa é isso aí quem tem dó é violão vambora tem miséria aqui não 42 duplicante menos 6 né 36 duplicantes pra trabalhar tem que tá aí secando pra não ter problema de depois tirar essa água toda daqui aí vai tirando o excedente dessas águas que vão caindo que é fácil tirar as garrafinhas duplicante preso né não tá preso não só gosta de viver perigosamente ah tá aqui ó já começou já deixa eu isolar aqui ó e a água já começou a ser empurrada pro lado de cá rapidamente ainda bem que eu vim olhar não ia começar a cair essa água poluída pra cá ó tem 700 quilos de água poluída aqui eu vou colocar um bloquinho aqui só pra travar ela pra ela não escorrer pra cima das bombas aí ó provavelmente mais um bloco né dá pra confiar não esse cara aqui desconectou tá sem energia quero ver na hora que eu vou começar a separar essa parte elétrica por enquanto tá dando pra aguentar né apesar da carga potencial tá em 110k e o cabo só aguentar 50 não vai mano da onde que os caras tiraram que um mapa desse tamanho um cabo de 50k daria conta no late game só queria entender isso né aí vai falar ah Marcelo mas é porque você tem que criar novas redes tá bom tá bom tem alguém aqui super pressurizado ah você é não consegui tirar esse excedente da água ainda né os aplicantes fizeram bagunça estão presos então tá quebra aqui e quebra aqui pra sair daí e você você tá bem aqui bem preso hein Pedro vamos acelerar esse processo aqui pra você olha como eu sou legal hein Pedro podia deixar só você morrer aí tem oxigênio aí ele não morre sufocado nem perrando acho que se eu fechar aqui também dá bom né termina aqui embaixo também seria até mais rápido plantas morreram tá dando ruim lá mano o que que é que tá acontecendo aqui de onde tá vindo essa água poluída gente de onde tá vindo essa água poluída e tá pingando aqui mesmo ah quebrou aqui o adaptador quebrou e aí parou aqui completamente de resfriar ah bem na hora né porque também já vou começar a tirar essas plumas quest daqui vapor aqui chegou a 180 graus tá bom tá bom no geral tá bom aqui eu já vou isolar pro lado de cá ver como é que tá a fiação desse lado aqui é tem fios aqui que ainda tão descendo e conectando lá embaixo né que no caso já nem precisaria mais essa área aqui no caso não precisa mais tem coisas ligadas aqui ainda mas daria pra é o Pedro morrendo de fome não Eduardo ah já foi com medo Pedro tá preso ainda não era só um bloco que tava em subir 10 aqui rapaz os caras aqui tão nervosos aqui em se prender viu o negócio tá ficando bruto enquanto eles vão finalizando aí vamos dar uma olhada aqui embaixo ok tá isso aqui já vai garantir que mais ou menos quanto desceu essa água aqui ela tava aqui no começo do episódio né ainda tem uma quantidade razoavelmente grande aqui de água e tem muita água do outro lado ainda pra ser retirada eu falei pra vocês não subestimarem a fonte de petróleo mano olha o que essa desgraça faz no mapa vamos ver o que tem lá na impressora Cinnabar Plume Square Seed e Cozinhar e daí 10 toneladas disso ainda a ver se já parou de vazar aqui parece que sim deu bom pelo menos a reserva natural agora tá garantida tudo certo tão operando com o básico só não pode acontecer isso aqui o trigo da neve vai começar a acabar esse cara aqui consegue pegar todas as focos que morrem aqui sem problema eu posso usar esse mesmo layout o trigo das neves é verdade eles conseguem entrar por aqui chegando aqui pode desconstruir isso aqui não aqui não tem que atravessar pro outro lado eles tem que pular aqui por cima pra poder analisar o bioescaneamento pra poder desconstruir a porta alturas de fundo quebra tudo e esse cara aqui quando vocês quiserem pode mover lá pra cima que depois a gente vê isso traz pra cá quando der se alguém lembrar de fazer isso traz pra mim tanto faz vocês tão presos? não tão não agora tão para de gritar e aí como é que ficou aqui embaixo tem muito material ainda pra secar vamos ver ainda tem é verdade dá pra usar exatamente o mesmo layout pro trigo das neves só que com um diferencial o trigo das neves pode ser um pra baixo ainda e esticar ele mais ainda mas eu vou usar com três de altura pra manter a temperatura vai ser basicamente a mesma a diferença que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte eu vou passar adianta eu querer dividir em três aqui que vai dar ruim vou fazer tipo árvore de natal aqui só que na hora de resfriar essa área eu vou usar o etanol só na hora de resfriar já já essas plumas quest aqui começam a morrer meu deus do céu da onde tá vindo essa água poluída não é daqui não é daqui tem alguma coisa produzindo água poluída aqui ó 5.6 5.3 5.2 tá vou secar vou descobrir da onde tá vindo essa água poluída não sei da onde tá vindo daqui também não era tava vindo daqui ó alguma coisa aconteceu aqui e pipocou uma água poluída a temperatura tá subindo já tá em menos 16 é eu resolvi mexer com essas plantações na hora certa porque lá já tava já no limite já aquela área trazendo pra cá essas plantações né tecnicamente aqui o o trilho que leva a comida até a cozinha ele já tá passando aqui ó ele já é já é meio que premeditado já aqui ó esse aqui é o bichão ó esse aqui leva a comida lá pra cozinha tá esse trilho aqui ó ele vai embora e ele encontra o caminho dele aí ele vai juntando com os demais aí ele sobe aqui aí tá vendo é isso aqui ó sobe aqui sobe aqui e chega aqui tá derretendo alguma coisa ah é os fios aqui do do resfriador aquático trocar aqui pra chegou no limite da temperatura agora eu preciso tirar essa água daqui de cima se eu abrir aqui já não não é o suficiente não? acho que é tá aqui eu vou tirar este desmonta este esse aqui eu vou cancelar oterrado aí ó tava demorando aonde se aterrou bem aqui ó bem onde eu não consigo chegar monta aqui e escava esse bloco aqui em sub 10 cadê? esse é pronto ó abriram a porta então eu posso desmontar aqui agora e desmontar aqui o trigo das neves o trigo das neves rende muito rende muito rende muito se eu fizer dois de trigo das neves eu acredito que já é muito mais do que o suficiente eu não sei nem se eu consigo suprir a demanda de água deles secando vamos secando vamos secando é então isso significa morrendo de fome não aí tá indo comer peraí deixa eu cancelar ali que ele já que ele tá morrendo de fome vamos trocar aqui pra uma prioridade um pouco mais baixa pra ele comer é esse aqui em cima que eu construí tá errado se eu vou fazer mais dois layers ainda pra mais um layer na verdade né vou cancelar isso aqui aí eu posso ir puxando isso aqui ainda tem o feijão né ainda tem o feijão pra plantar que ele é terra e etanol mas aí eu não posso usar os três de altura eu acho eu acho e o feijão é só no dióxido né é só no dióxido de carbono no feijão o que vai ser um problema porque eu tô subindo né se eu fosse plantar o feijão eu plantaria o feijão aqui embaixo bom a fibra de canisco rendeu né agora eu tô com 163 ah eu sei porque que a água começou a baixar tão rápido desse lado aqui é porque eu tirei aqui ó eu desconectei a água que tava puxando desse lado esse daqui tão usando só pra cá ó deu bom petróleo aqui é isso que eu quero aqui também deu bom ó o vaporzinho hehehe devagarzinho ele chega devagarzinho ele vai chegando ver como é que ficou aqui 277 tá bom tá ótimo isso aqui tá tudo uma prioridade normal tá eu não subi a prioridade de nada aqui não tá tudo eles vindo trabalhar aqui na maciota não tô nem acelerando eles tá preocupação é só com essas bolhas de cloro que tá aparecendo aqui eu vou ter que deletar elas depois por enquanto eu não preciso me preocupar muito com elas o dióxido de carbono não tem problema o problema mesmo é o cloro e o etanol o etanol não o gás natural esses são os perigosos mano por que que eu tô construindo ainda a parte de cima se eu vou colocar remove as construções aqui porque eu vou fazer mais um layer tá já finalizaram esse layer agora vamos pro próximo esse aqui é o do trigo das neves copia daqui hum tem um neutrônio ali mas agora já foi né vai ficar sem aqui o último paciência esse aqui é trigo das neves se eu colocar mais um pro feijão o que que pode dar errado eu teria que mudar a posição da porta pra deixar dióxido de carbono em cima né é vamos lá não sei se eu vou usar mas eu vou deixar mais um pro feijão assim eu nem sei se eu tenho recurso pra construir tudo isso que eu mandei construir agora e o feijão é quanto de altura? dois de altura também tá esse bioma é um bioma gelado não é o bioma do feijão já é um bioma frio já por natureza pronto com isso nós temos aqui pluma squash a outra plantinha lá eu só vou plantar pra criar pra criar as raposas mesmo provavelmente e aqui em cima fecha-se tudo peraí que tá faltando os cabos de tá faltando aqui cadê os cabos? ou não copiou a ah tá é porque ficou um pra cima droga tem que ter copiado o layer superior eu vou copiar de novo e colar e aí eu cancelo copia daqui até aqui aí cola aqui e cola aqui certo? aí aqui cancela construções e aqui vai ser fechado pelo menos por enquanto pode fechar olha aí a pimenta coquinha aí ó eu tanto sofri pra ir buscar e eu já tinha no mapa é um gênio e aqui é só fechar bom é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio área de alimentação né? produção de alimentos tá começando a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí what's in the end again and again